queríamos. Alguns, acho que, acreditando que talvez não desse certo, saíram. Certo? E os que entraram estão até hoje lá? Não. Os que entraram, alguns saíram. Ah, alguns já saíram. Ainda na década de 80 ainda, certo? Alguns saíram. Outros ficaram. Tá? Eu tenho irmão que mora nos Estados Unidos, é médico lá. Naturalmente daqui. Outra irmã é enfermeira. Trabalha lá. Certo? Outro é advogado, não trabalha conosco, mora aqui. Mas formalmente entraram e saíram. Certo? Mas eu trabalho assim. Eu não tenho problema quanto à quantidade de irmãos. Nós não temos esse problema. O problema é estar na pessoa querer e trabalhar. Eu nunca, assim, assisti muitas palestras sobre sucessão, sobre essas coisas. Eu penso bem diferente. O meu pensamento é bem heterodoxo em relação a isso. Pode ser que depois que essa geração mínima, meus irmãos, se vá, não dê certo. Mas até agora está funcionando direitinho. não dê certo? não dê certo?